No Facebook está Renan Alves, tá bom? Tem o telefone também pra você contratar o Renan, ele faz o show, né mãe? Tá indo fazer os shows na sua cidade, olha que legal, você levar um cantor mirim pra alegrar a sua festa, pra levar na sua cidade, olha que legal isso, olha lá, 11-991-6302, você entra em contato com a mamãe do Renan Alves e ela vai dar todas as informações pra você, tá bom? Ele vai com o chão completo pra você na sua cidade, tá? Renan, qual a próxima música agora que você vai soltar pra gente, pra gente ouvir você cantar, qual é? É, Ainda Tô Aí. Ainda Tô Aí, vi falar que tem uma música sua depois, né? Você vai cantar? Isso. Ah, legal, hein? Então mais uma Ainda Tô Aí com o Renan Alves pra você. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu, o nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou, uou. Não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei. Ai, me liga e me pergunta como eu tô, ai, insiste em me chamar de amor, você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô. Ainda Tô Aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não se catriza, ai, 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 ai. Ainda Tô Aí, tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Ai, me liga e me pergunta como eu tô, ai, insiste em me chamar de amor, você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô. Ainda Tô Aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não se catriza, ai, 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 ai. Ainda Tô Aí, tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você perdeu o amor da sua vida, ai, 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 ai. Ainda Tô Aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não se catriza, ainda Tô Aí, tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não. E não sabia. E aí, música apaixonada demais, Renan, você brinca a beira do céu, tá bom? Renan, manda um beijo pra galera que tá em casa, assistindo você. Vai de novo. Beijo, galera que tá em casa. Aí, legal, o pessoal do YouTube, do Facebook, tá mandando mensagem pra você depois, você responde, tá bom? Tá. Combinado? Combinado. Vamos tomar um chazinho e depois a gente volta, então? Vamos. Se embora, a gente volta.